Bom, agora para a gente fechar o pancha-coxa. Do ponto de vista terapêutico, a gente já tem os dois vídeos de pancha-coxa antes daqui, falando do aspecto mais, digamos assim, espiritual e um aspecto mais dos tamanhos do pancha-coxa. Mas agora a gente, vamos abordar um aspecto, digamos, de como que você terapêuticamente pode usar essa informação de uma forma onde a consciência da pessoa está mais via de regra atrelada a algum tipo dessas dimensões. Quando estava fazendo o curso de psicologia védica com o Rouguer lá na Índia, há 10 anos atrás praticamente, ele sugeriu, e lá na ficha do Namasê Coutinho tem isso no final, a pergunta é assim. Assinale, se possível, qual dos aspectos a seguir para você é mais importante preservar ao longo de sua vida? A pergunta dele era meio que assim, quando você tem medo da morte ou de envelhecer, o que você gostaria que não acontecesse contigo at all? Sabe assim, tipo, cara, eu prefiro morrer do que isso acontecer comigo. A pergunta é, um, a opção A, aparência, beleza, integridade do corpo físico. Pé de galinha, ok? A pessoa quer envelhecer, mas digamos assim, sinais de, digamos que teu plasma está ficando velho na sua cara, a pessoa tem horror aquilo, ela vai fazer 50 plásticas da Elza Soares, para não ter uma cara de plástico, mas não ter uma dobradiça do lado dos olhos. Ok? Então, esse tipo de pessoa tem uma consciência mais, digamos assim, atrelada ao Anamaya Coxa. Para esse tipo de pessoa, você falar de ginástica para ela é do tipo assim, para você ficar sem pelanca. Ok? Não é para ela se sentir mais vitalizada, etc, etc. É para ela ficar mais bonita, fisicamente bonita, ou bonito que seja. Ok? Então, tem pessoas que vão ter uma predileção do tipo assim, cara, eu faço o que você quiser, para não ter pé de galinha no rosto. Aí, todo o teu discurso vai ser focado do tipo assim, para você, isso vai te deixar bonito. Isso vai te deixar, quando você envelhecer, você vai estar com cara de 50 quando você tiver 90. Aí a pessoa fala, opa, dá isso daqui para mim. Ok? Outro dia, a gente estava vendo, né? Comentei com vocês o vídeo dos japonesinhos. Cara, os japonesinhos tinham uns 80. Nossa, a moça que tinha 80 anos, ela parecia, numa boa, ter 60. Tudo bem que ela era bem cafinha, mas, ainda assim, é essa ideia de que a pessoa envelhece, ou, desculpa, ela se torna idosa sem envelhecer, sem ter cara de ruga. Ok? B. Vitalidade e entusiasmo no dia a dia. Então, as pessoas, elas podem, às vezes, até estar com a cara chupada. Sabe aqueles japonesinhos que ficam com cara chupada, mas, tipo, sobe a montanha e não tem problema com aquilo? Aqueles tiozinhos da macrobiótica? Então, assim, por exemplo, a macrobiótica é uma comida que, a comida viva também, quando dá certo, né? Germinada. É uma comida que está com pessoas com a mente, com a consciência muito associada ao prana, mala e a coxa. O que isso significa? Ela se dispõe à aparência do corpo físico ficar mais enrugada, se for o caso, não tem problema. Mas, se ela continuar com vitalidade para ir surfar, para ir roçar, ou para ir o que seja, ela quer uma pessoa, ela vai falar para você assim, eu quero ser uma pessoa ativa aos meus 80 anos de idade. Com energia, com vitalidade. Ok? Eu posso estar, digamos assim, com a cara de uva passa. Mas, se eu estiver, se eu estiver bem, digamos assim, disposto, se eu estiver me sentindo com o meu danavaio, com o meu entusiasmo, com o meu tsarra forte, eu vou estar feliz. Eu não preciso estar, digamos assim, com a minha cabeça pensando muito. Eu quero estar saindo da cama de uva aos 80 anos de idade. Exagero, exagero. Mas, o ponto todo é, essas pessoas, elas são, digamos assim, com a noção do adolescente como cheio de energia. Ok? Elas se sentem bem nisso. Então, nessa pessoa, você fala o seguinte, você fala, faz a bástrica aqui, porque isso vai tirar desânimo de você. Isso vai tirar letargia de você. Preguiça não é tanta palavra. Mas, a pessoa fala desânimo. Ok? Isso é um tipo de vivência diante da existência. Não é nem certo e errado. É o conceito do Pantamaya Coxa trazido para uma aplicação do papo terapêutico. Ok? Como que você vai pesar as palavras, modular elas, para elas serem escutadas por aquele sistema? É porque, via de regra, a consciência da pessoa está mais estacionada naquela dimensão do corpo dele. A gente, no geral, traduz isso como camadas e corpos, mas a noção de dimensão ou andar é uma palavra que eu, particularmente, acho um pouco mais interessante. Vamos ao C. Equilíbrio emocional afetivo. Logo, Manomaya Coxa. Então, essas pessoas, elas falam assim, olha, eu posso morrer aos 90 anos de idade, mas eu não quero morrer sozinha, num quarto abandonado, sem ninguém para me relacionar. Ok? Isso não é para discutir filosofia em si. Ok? Essa pessoa, ela quer companhia ao longo da vida. Ela fala assim, quando eu penso em envelhecer, a coisa que mais me deixa em pânico ou que, assim, eu tenho mais medo é a noção de que eu vou ficar sozinho e não vou ter ninguém para, digamos, conversar, me relacionar. Então, por exemplo, uma pessoa dessa, às vezes é muito melhor ela ficar numa casa de idosos do que ela ficar num quarto em casa. Porque ela precisa conversar. Ela precisa interagir. Ela precisa ter a capacidade dela de relacionamento afetivo preservado. E aí, quando você está conversando com essa pessoa, você pode falar o seguinte, por que você vai se alimentar dessa forma? Porque você vai ter mais capacidade de estar saudável para ir no cinema com a pessoa que você gosta. Para você viajar com a pessoa que você gosta. Para você ir trabalhar e quando você voltar para casa, você está com saúde para ficar com a pessoa que você gosta. Mesmo que essa pessoa seja um cachorro, não importa. Ok? Mas ter essa noção de que a vida para ela, o valor, é, entre aspas, mais cafinha, porque a consciência dela está mais no mano-maia-coxa. O estudo das emoções dela e o como que ela se sente é mais importante. Se ela convive com uma pessoa que fala para ela, não me interessa como você se sente, eu quero resolver isso daqui, que essa pessoa, ela, tipo, se sente morta. Que, tipo, toda a vida dela envolve a noção de ter emoções e compartilhar emoções. O lema, o mantra dessa pessoa é A vida é bela quando ela pode ser compartilhada. Comer sozinho não tem graça. Ok? Vocês conseguem reconhecer, digamos assim, perfis nesse contexto? Faz sentido, né? O quarto perfil, que é do Vignana Maia-coxa, é em relação à capacidade da pessoa estar com clareza intelectual. Para essa pessoa, do tipo, ela pode até ficar surda, mas, como no anterior, dificilmente seria bom. Mas ficar cega para essa pessoa muitas vezes é um problema. Porque ela, via de regra, se relaciona mais com conhecimento através da leitura, etc. Ela pode escutar o audiobook hoje em dia, que seja. Mas essa pessoa, ela quer, principalmente, não ficar com Alzheimer. Ela pode até ficar com Parkinson, mas Alzheimer ela não quer ficar. O outro, o anterior, do Mano Maia-coxa, ficar com Parkinson, é, digamos assim, um grande problema, porque o Parkinson, digamos assim, atua muito mais no campo de memória e de capacidade em relação com o outro, né? O terror de uma pessoa, o Mano Maia-coxa, é ver o marido dela ficar com Parkinson, que não vai nem lembrar quem ela é. Nossa, tipo, é o inferno na Terra. Ok? Mas o Alzheimer, do tipo assim, a capacidade de perder a capacidade de entender as coisas, perder a capacidade da massa cinzenta lá, do sadacapita e etc e tal. Essa capacidade cognitiva de estudar. Essa é aquela pessoa que quer 80 anos de idade e está abrindo jornal para saber o que está acontecendo em Brasília. Vocês conhecem vovozinhas assim? Eu tinha uma vovozinha assim. Sabe? Tipo, a pessoa, ela com 80 anos de idade, já tem aquele óculos que nem fundo de garrafa mais dá conta, mas ela quer continuar lendo, quer continuar estudando, quer continuar se bobear, se deixar solto fazer uma faculdade. Você fala, vovô, vamos fazer o curso online, vovô. Sabe? Tipo, essas pessoas, elas têm... Pode ser um Stephen Hawking isso lá, sem conseguir se mexer, mas se a cabeça estiver funcionando e ela estiver conseguindo pensar na astrofísica do buraco negro, do não queria sei o quê, para essa pessoa ela se sente viva. Ok? E aí como é que você vai conversar com essa pessoa? Isso vai te deixar inteligente. Se você fizer esse capalabate, você vai ficar com o teu crânio reluzente. Olha só que nome maneiro desse pranayama aí, etc. Ok? Para que você vai acordar cedo? Porque quem acorda tarde fica burro. Para que você vai, digamos assim, usar esse gui? Porque sem gui, teu cérebro vai envelhecer. É do tipo, a pessoa, ela não quer ficar senil. Ok? Ela não quer ficar retardada, do ponto de vista intelectual. Ela quer continuar 80 anos tirando 10 nas provas do quiz do sudoku dela. Antigamente isso era sudoku, palavra cruzada hoje em dia. Ok? E o quinto é sensação de paz, bem-estar. Essa é o... Anandamaya Kocha. Ok? E essa pessoa, ela vai, de alguma forma, falar o seguinte, olha, eu posso estar paraplégico numa cadeira, mas se eu estiver podendo meditar, se eu puder fazer meu mando, se eu puder fazer meu sada na minha prática espiritual, eu prefiro estar num lugar onde eu tenha atenção, quietude e às vezes solitude, para fazer a minha prática espiritual do que, eventualmente, estar com 80 anos, cheio de neto, me enchendo o saco. E beijo, neto. Deus me livre. Ok? Eu não quero mais barulho. Essas pessoas, muitas vezes, vão almejar, na quarta fase da vida, o 80+, a ideia é de ter tempo e silêncio para ficar quieto. Ficar quieto no sentido de entrar em estado meditativo, entrar num estado tântrico, que seja, mântrico, não importa qual é a palavra que você vai usar. Mas essa pessoa, muitas vezes, ela vai falar o seguinte, isso vai favorecer eu fazer a minha prática espiritual? Porque, para ela, a vida se acontece quando você, naquele um segundo, dez minutos, 108 horas, você se estabeleceu num estado de ananda. Você se estabeleceu num estado profundo de paz interna. Ok? Então, esses são tipos de coisas que servem para a gente, no sentido de a gente perceber que a gente dá muito mais importância para um do que para o outro. Não quer dizer que a gente tem que dizer é só a letra A, letra B, C, D e E, não importa em nada. Mas você pode fazer o exercício de elencar. Como que a minha consciência está, digamos assim, espalhada nesses coxas? Se você tivesse que dizer assim, ter que escolher o que você vai levar para o seu 80+. Quem você põe primeiro, A, B, C, D ou E? Depois, quem que você põe em segundo lugar? O terceiro em diante já vai entender, vai ficar um pouco mais confuso. Ok? Você se perceber dessa forma e perceber que a pessoa com quem você mora é diferente, ajuda a gente a ter uma outra camada, uma outra dimensão de relação com o outro. Uma pessoa que é pitona, ah, eu sou casado com um pitão que nem eu, a gente come, etc. e tal. Mas, às vezes, um pitão está com a camada muito mais no vignano, maia coxa, e o outro está muito mais no anano, maia coxa. E o que essas pessoas, digamos assim, internamente buscam, em termos de IELTS, em termos de longevidade, ou IELTS, que seja, as duas servem, são diferentes. Então, não necessariamente você vai precisar envelhecer igual ao seu esposo, ou a sua marida, e etc. Porque o que está dentro de você como sentido de valer a pena continuar vivo, quando o corpo, digamos assim, está mais ou menos tendo que enfrentar a fase vata da vida, pode ser que seja muito diferente entre um e outro. Ok? Então, essa foi uma parte do Namaste Coaching também, que, digamos, está como um plus aí. Namaste.